Eu não sei o que é de amanhã, mas eu vou trabalhar, não adianta. Trabalhando, praticando minha atividade física, dando minha pedalada nos 30km diários aí. 30km diários? É. Bom. Qual a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Sempre escutar as pessoas. Vamos falar uma das pessoas que cada um tem seus problemas, tem sua vida, tem um, mas... Eu sempre levo, praticar o bem, poder você, poder sempre ajudar as pessoas, entendeu? Então, se você pode ajudar, para que você vai atrasar, entendeu? Então, sempre procuro ajudar melhor as pessoas, na melhor maneira possível. Esse é o aprendizado que eu levo, sempre poder ajudar e fazer o bem. O que você mudaria de você mesmo, se pudesse? Chegar atrasado, eu não tenho, não consigo, fico, é tudo, tudo meio corrido, entendeu? Hoje você foi britânico, eu fui britânico, eu falei até antes do horário. É, mas, é... Tudo é corrido, tudo na corrida, mas, é... Sem menos explosivo, é, entendeu? Sem menos explosivo nas coisas, entendeu? Eu sou muito emotivo, sou muito explosivo, sou muito explosivo, daqui a pouco eu paro, entendeu? Mas, ser muito explosivo e emotivo nas coisas. Mas, a gente vai melhorando a cada dia. Tem tempo, tem tempo. Quem é a pessoa mais influente na sua vida? É, profissionalmente, meu pai, né, na vida dele, né, como policial, que a outra época eu procuro ver os erros, os acertos dele na vida, né, profissional, para poder me acertar, que eu, a polícia hoje, da época, da década de 60, 70, 80, isso é diferente da polícia de hoje, em tudo, entendeu? Às vezes, meu pai não entende, eu tenho que falar com ele, mas, assim, dessa maneira, isso, caraca, mas, eles vêm de outro pensamento, outra formação, entendeu? Mas, eu sempre procuro ver o que meu pai fez, de certo, de errado, na vida, a gente vai vendo, para poder acertar e galgar, entendeu? De melhor maneira possível. E minha mãe, né, na educação que ela me deu, religiosa, de família, aquela união de família, meu pai e minha mãe são casados até hoje, entendeu? E a minha família também, minha esposa e meus filhos, que são meus amores, entendeu? Também, aquela, aquela, a nossa família sempre junta, minha esposa lá, aquele jeito, das porra, nas crianças, as crianças para lá e para cá, mas são crianças e a gente está assim, mas a gente está todo dia ali, unido, todo dia, junto ali, ó. Você tem algum arrependimento? De, até agora, até o dia de hoje, não ter morado fora para ter a experiência exterior, um dia, eu pretendo ter isso. Morar, né? Viajar, já, viajar. E também, falo, falo até para o meu filho, por enquanto, de não ter servido a exército. Eu acho que esse é, aprendizado, esse é muito melhor na educação militar que eu tenho, entendeu? Serviço é exército de farinha aeronáutica, as forças armadas, né? Que, antigamente, a gente era designado para algum lugar. É totalmente diferente, online, é tudo diferente. Hoje é direto? Você escolhe para... Não, não sei, cara. Meu filho vai ser anistal, eu vou levar ele lá, mas é online, hoje em dia não se apresenta, aí você vai lá... Não se apresenta? É, o cara me explicou que o seu pé é feito de maneira diferente...